A necessidade de estar constantemente online é um dos principais sintomas da dependência em internet. No Brasil, o vício em novas tecnologias, especialmente de usuários jovens, é um assunto frequente na mídia e uma preocupação de pais e educadores. Uma recente pesquisa aponta que 8 milhões de pessoas apresentam sintomas de dependência na rede, o que corresponde a 4% da população nacional. Que a gente acaba não sabendo até que tanto é saudável, até que tanto não é saudável, que possa estar gerando algum problema. E a internet está aí, o tablet, os notebooks, que trazem muito atividade de entretenimento, que são coisas divertidas e acaba ficando muito ali. E no caso, também, isso acontece não só com as crianças, com os jovens, mas com todas as faixas etárias. Isso, com todas as faixas etárias, até com crianças pequenas, aos mais adultos, todo mundo entra nisso. E isso causa um problema, porque a pessoa deixa de se relacionar com outras pessoas para ficar só naquele mundo ali, da internet, nas redes sociais? Acaba acontecendo principalmente com jogos. Tem várias pessoas que são ligadas às redes sociais, que não conseguem desligar nenhum minuto, em nenhum tipo de atividade, e outras pessoas que são ligadas muito aos jogos, principalmente. E nessa questão, existem até informações de pessoas que chegaram a morrer por permanecerem muito tempo, durante horas seguidas, no computador. E isso acaba acontecendo, acaba parando de comer, parando de dormir, e fica várias horas seguidas, alguns dias seguidos, e acaba falecendo. E isso tem alguns casos, realmente, que isso aconteceu. Para a psicóloga, um dos pontos mais graves do vício é quando o uso excessivo da internet começa a comprometer as relações sociais, educacionais, afetivas e profissionais do indivíduo. Eu acho que qualquer tipo de exagero é o que faz o problema. Então, não há problema permanecer no computador desde que tenha amigos, faça um esporte, faça outros tipos de atividade que não só exclusivamente o computador. Então, passa a ser problema quando se deixa de fazer as coisas que, normalmente, qualquer pessoa faz, ir à escola, brincar, comer, ficar com a família, praticar algum esporte. A partir do momento que se deixa de fazer essas coisas, dormir também, deixa de fazer isso, passa a ser um problema. Então, a gente tem que ficar de olho, tem que ter outras atividades de lazer, outras coisas, outras atividades que a gente esteja envolvida e que seja divertido, que a gente consiga ter prazer nisso, não só as atividades ligadas ao computador. A questão do computador tem um lado positivo também. Portanto, é preciso que os pais estejam ali acompanhando o que o filho está vendo, o que ele está fazendo, qual site ele está acessando. É sempre importante o acompanhamento. Por quê? Porque na internet a gente consegue apenas informações, que elas são soltas, sem uma reflexão, sem uma compreensão daquilo pra nossa vida. Então, é sempre legal estar conversando com os nossos filhos e nessa conversa a gente acaba passando valores, a gente consegue passar o que é importante, o que é relevante, quais são as coisas boas, as informações boas, as informações que não são boas da internet. Então, assim, que jeito a gente tem que ensinar os nossos filhos a identificar esse tipo de coisa, o que é bom e o que não é, né? Só proibir acaba não sendo suficiente. A psicóloga alerta que ainda não há estudos que mostrem de forma exata todos os tipos de consequência que o uso desenfreado da internet pode causar, que o melhor caminho é a dosagem quanto ao uso das redes sociais.